Música Gente, lookinho de hoje, hoje é segunda-feira, tô começando uma semana de looks reais pra vocês E hoje está meio frio aqui na minha cidade, tipo, agora não tá tão frio, mas depois do almoço eu sei que o tempo vai tá horrível Então eu já tô assim, ó, aí botei uma camisa de manga curta, porque se eu sentir calor é tranquilo Esse casaco tipo cardiganzinho aqui por cima Calça preta, cinto também preto e uma botinha de camurça, gente, aqui ó, que também é preta E aí eu tô de bolsa, normalmente eu não saio de bolsa, mas hoje eu vou sair E botei um óculos escuro também, porque tem uma luzinha lá fora que vai me deixar com nervoso Mas foi isso, gente O look de hoje tá básico, mas tá quentinho e confortável, que é o que eu preciso pra trabalhar Porque ninguém merece trabalhar com frio, tá bom? Então vejo vocês amanhã na terça, tá? Oi, gente, então, hoje é terça-feira, ainda E eu já tô com bastante preguiça Queria até falar pra vocês que o look de ontem, gente, que eu falei que tava meio quente e tal Então, tipo, deu super certo, porque esfriou muito depois da hora do almoço, assim Tipo, passou uma hora que eu saí de casa e já começou a esfriar, depois começou a chover Então, assim, não passei frio, também não passei calor Aquele look foi super adequado pro dia E aí hoje tá um pouco mais quente que ontem, mas ainda tá frio Então eu coloquei uma mundins Eu ia até dobrar ela ali embaixo Mas eu tô com frio, então acho que eu não vou dobrar, não Esse tênizinho rosa, que é da Arezzo Deixa eu mostrar pra vocês E essa blusinha aqui, que é da Renner Que é esse croppedzinho, eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas Esse tá no vídeo de dezembro, se eu não me engano No caso, não, de novembro Primeiro vídeo aqui do canal Eu comprei um rosinha e um amarelo, gente Eu adorei essa blusinha E aí eu vou colocar um casaco Porque, né, tá frio Pleno verão Minha cidade tá fazendo frio E vocês vão ver que o clima aqui, gente, é muito aleatório Então assim, hoje eu tô com essa roupa e um super casaco E amanhã eu posso estar de short, mas tudo bem Eu vou pegar o casaco agora pra mostrar pra vocês Um minutinho Então, gente, coloquei o casaco Esse casaco aqui é maravilhoso Ele também é da Renner E eu peguei ele numa super promoção, gente Se eu não me engano, esse casaco foi 80 reais Ele é bem quentinho Aqui, ó Ele só pega um pouco de pelo, fácil, né Mas fazer o que? É preto E aí eu vou assim Deixa eu ver se dá pra eu dar um espaço aqui, ó Tenizinho rosa Mondins Casaco preto E eu prendi o meu cabelo Porque, sei lá Deu vontade aí de prender pra ficar mais livre Estou pronta pra trabalhar E acho que hoje eu não vou de bolsa, gente Ontem eu mostrei pra vocês que eu fui de bolsa Inclusive, o lookzinho de ontem Eu tirei uma foto pro Instagram Então, quem quiser vai lá seguir pra poder ver Tô tentando ser mais ativa lá agora Mas, enfim Vejo vocês amanhã agora, na quarta-feira Vamos ver como vai estar o tempo amanhã Gente, quarta-feira aqui E assim, o clima na minha cidade tá ficando cada dia pior Tá só nevoeiro Uma vibe bem Silent Hill Aquele dia que a gente não quer sair da cama Né, mas não tem jeito Então, hoje eu botei uma roupinha bem confortável Eu tô usando o moletom da Zara Que eu comprei Mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas Então, ó, pra quem queria saber como é que ficava no corpo Ele é bem grandão Coloquei uma calça legging Deixa eu subir aqui pra mostrar pra vocês Uma calça legging de cintura alta Essa aqui é da Renner E eu adoro ela Ela é muito confortável E, tipo assim, até que ela não tá pegando pelo muito fácil E no pé eu coloquei, gente Um tênis da Fila Esse não é aquele mais famoso, não Porque aquele é o Disruptor, né? Que é o que todo mundo usa Então, o Disruptor não tem meu tamanho Eu não consigo achar 34 em lugar nenhum Então, eu comprei esse aqui Que é uma versão parecida E aí, gente, o lookinho ficou assim Tipo, bem confortável mesmo Bem lookinho de preguiça E eu prendi meu cabelo Que ele também não tá dos melhores hoje Então, eu fiz um rabinho de cavalo E aí, também é bom que eu fico bem confortável pra trabalhar Eu fico mais pique, assim Porque no frio, gente Quando eu tô com casaco Não sei se vocês também são assim Mas, tipo, com casaco pesado Eu não consigo fazer quase nada Eu fico nervosa danada Eu fico querendo tirar o casaco Eu tiro o casaco e fico frio Então, assim O moletom me deixa bem mais confortável Pra trabalhar Pra fazer as coisas e tal Enfim O look de hoje tá assim Não tá muito inspiração, não Mas É a realidade, gente Vejo vocês amanhã na quinta Amanhã é aniversário da minha mãe Então, eu acho que eu vou fazer um lookinho mais bonitinho Vamos ver Torcemos para que ela não queira ficar o dia inteiro em casa Porque aí, senão, eu vou passar de pijama Mas se ela quiser sair Eu mostro um lookinho mais arrumadinho pra vocês Beleza? Então, até amanhã Gente, tudo bem? Hoje é quinta-feira E como eu disse pra vocês ontem Hoje é aniversário da minha mãe Então, assim, eu fiquei o dia inteiro com ela no sofá E agora à noite a gente vai sair Então, eu já tô com uma roupa mais noite hoje Vou mostrar aqui pra vocês A gente vai pra um restaurante Aí eu coloquei esse croppedzinho aqui Que ele é de decotezinho reto E atrás, gente, ele é de amarra Ver se eu consigo mostrar Atrás ele é abertinho só com amarração Aí botei, gente, aquela calça da Zara Que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas Então, quem queria saber como ela fica no corpo É assim E aí, eu tava com vontade de usar duas coisas Que eu não tinha usado ainda Que eram essa calça E essa bota que eu tô usando Gente, essa bota é da Schutz E eu comprei ela no ano passado Antes de começar o canal Numa super promoção que teve Eu não lembro quanto foi Mas foi, tipo, bem barata E eu não tinha usado ainda Porque tava quente Então, não tava tendo, tipo, né Momento pra usar Só que hoje tá bem mais friozinho aqui Inclusive, eu já vou mostrar pra vocês o casaco Que eu vou tá usando também Mas primeiro, vamos olhar a bota Gente, ela é uma bota meia, ó Assim, tipo É uma bota básica Mas eu achei ela muito linda Na real, eu nem sei Se eu gosto muito desse estilo De botar a bota e a calça sim Mas, sei lá Eu tava com vontade de usar Então hoje eu gostei Aí eu coloquei essa bolsinha aqui Não sei se eu já mostrei Ai, mostrei No vídeo de comprinhas também Já mostrei pra vocês Que eu ganhei ela de Natal Da Santa Lola Ela é muito fofinha Ela vem com duas alças Mas hoje eu vou usar Essa mais curtinha de corrente E eu coloquei um arquinho aqui também, gente Só pra dar um charminho Eu não tava afim de ficar com cabelo Sem nada Queria fazer alguma coisa Então eu botei um arquinho Gente, invistam em arquinhos Arquinhos, faixinhas de cabelo Eu tô meio viciada Porque ajuda muito Quando a gente tá, sei lá Enjoada do cabelo E aí quer fazer algo diferente Agora eu vou mostrar pra vocês O casaco que eu vou usar, tá, gente? Porque vai tá bem friozinho Então talvez dentro do restaurante eu tire Mas pra ir Tem que tá usando o casaco Então, gente, botei esse casaco aqui É ele que eu vou tá usando Ele parece muito com o da Renner Que eu já usei, sei lá, na terça Não lembro de jeito Mas não é o mesmo casaco É só parecido Esse aqui é da Facinelli E eu comprei ele na Dafit Também em uma promoção Ele é tipo um sobretudozinho, né? É um sobretudozinho E ele é bem quentinho E bem arrumadinho E aí, tipo, vai ficar assim O look Enquanto tiver frio Com a bolsinha, né? Que eu deixei ali em cima da cama E aí quando eu chegar Eu tiro E fico só com o croppedzinho mesmo Ah, o cropped eu não falei Mas é da Renner, gente Esse croppedzinho aqui também é da Renner Sempre tem que ter alguma peça da Renner Se não sou eu Mas tudo bem Então, gente O look de hoje é bem mais arrumadinho, né? Me fala aí se vocês gostaram E vejo vocês amanhã Na sexta-feira Que já é look de trabalho de novo Fazer o quê, né? Beijo Gente, hoje é sexta-feira Finalmente E eu estava com muita preguiça De me arrumar hoje Então eu quis botar de novo Uma roupinha bem confortável Aqui tá frio Mas não tá tão frio igual ontem Acho que eu dei uma melhoradinha Então eu coloquei a calça da Zara, gente A outra calça da Zara A de paninho Ela é muito confortável Quis botar uma coisinha mais leve mesmo Aí pra combinar, né? Botei uma blusinha de gola alta Pretinha Blusinha Essa blusinha tem uma golinha aqui, ó Mais assim Basiquinha E um tênis branco no pé Esse aqui é da Nike Eu tenho ele a um tampão Um tênis basiquinho E também é bem confortável Coloquei um arquinho pra não atrapalhar aqui o cabelo Na hora de trabalhar E foi isso Hoje nem maquiagem eu fiz Porque ontem eu passei muita maquiagem Eu fico sentindo minha pele meio delicada O lookinho de hoje tá bem basiquinho Mas tá muito confortável e tá quentinho Aí, gente, dá pra colocar aqui Se tivesse mais frio um casaco Tipo aquele de ontem, compridão Ou uma jaqueta também Ficaria legal Eu não sei se eu vou de casaco não Acho que não tá tão frio hoje Mas se esfriar Eu posso vir pegar alguma coisa parecida A gente já fala isso Porque eu trabalho muito perto da minha casa, tá? Então eu posso vir aqui em 5 minutinhos Colocar um casaco Se eu precisar Mas tipo, se não trabalhasse Eu com certeza levaria um casaquinho aqui Pretinho, básico mesmo Só pra Ficar quentinha Então foi isso, gente Vejo vocês amanhã no sábado Gente, tudo bem? Sabadou por aqui Tá frio Mas tá um clima, gente Muito, 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 muito chato Porque tá aquele frio Que tá meio calor ao mesmo tempo E aquele clima chuvoso junto Então assim Péssimo Aí, gente Hoje eu fiz um lookinho Todo by Renner Sem querer até Mas quando eu terminei Pra ver de onde eram as peças Pra falar pra vocês Eu percebi que era tudo a Renner Essa blusinha mostarda aqui Gente, eu adoro Gente, comprei ela No meu aniversário do ano passado Ela é mais compridinha Aqui na parte de trás, ó E ela é bem gostosinha É quentinha Mas tipo, não demais, sabe? Um quentinho fresquinho Então, é Essa calça aqui É uma calça de jeans escuro, né? Bem escuro, skinny E também é da Renner Eu tava usando muito Esse tipo de calça Pra ir pra faculdade Então eu acabei comprando Umas três bem parecidas E agora eu tô vendo Que eu nem preciso de tantas E a minha bota, gente Também é da Renner Vou mostrar pra vocês A bota, olha Ela é assim E essa bota Ela é muito macia Por dentro Muito mesmo Uma partezinha de veludo aqui E outra ali Tá vendo? Então Aí, essa bota Ela já faz um tempo Na verdade Todas essas roupas aqui As peças Eu acho que já faz um tempo Então eu acho que não vai ter link Mas eu vou tentar E se eu encontrar Eu deixo aqui na descrição Agora a bota Ela vem com um Tipo um cadarço Meio enfeitado Com branco e tal Que eu achei muito feio E eu demorei tipo um ano Pra usar ela Porque Eu gostei Mas quando eu botava no pé Eu achava que ficava estranho Com todas as roupas Aí eu fui Troquei por um preto E agora eu uso ela direto Porque ela é muito macia Inclusive eu não sabia Que os sapatos da Renner Eram bons Mas tem sapato muito bom lá também Bolso também, gente Às vezes você acha Umas coisas bem bacanas Mas enfim O lookzinho de hoje foi esse Prendi meu cabelo Ele não tá muito bom Porque é dia de lavar ele Gente, eu não sou Normal seria a pessoa Estar super empolgada Pra se arrumar no sábado, né? Mas eu sou ao contrário Eu fico animada na segunda Aí até essa quarta E vai diminuindo Minha empolgação de me arrumar Outra coisa que eu ia perguntar pra vocês É se vocês se importam Se não tiver look no domingo Esse primeiro Uma semana de looks reais Vai ter look no domingo Porque é aniversário do meu padrasto Mas, em geral Eu não faço nada no domingo Eu fico em casa Ainda mais nessa pandemia Eu fico em casa Vendo séries Arrumando quarto e tal E não troco pijama Fico de pijama Tomo banho Boto outro pijama Mas, se tiver look Eu filmo E aí, tipo, a semana que não tiver Eu faço pra vocês até sábado Pode ser assim? Que aí fica mais fácil Eu posso até postar já no sábado o vídeo Eu gravo de manhã E já posto pra vocês na parte da tarde Bem, gente Foi isso Até amanhã Amanhã vai ter look ainda pra vocês, tá? Então a gente se vê amanhã Oi, gente Domingou por aqui Eu falei pra vocês que eu ia sair hoje Que era aniversário do meu padrasto Mas houve uma mudança de planos E nós vamos ficar em casa E comemorar em casa mesmo Então eu botei uma roupinha É, dá pra sair tranquilo com essa roupa, gente Mas eu botei uma roupinha bem confortável Fresquinha Que hoje não tá muito frio Com essa blusinha aqui Que é um cropped da Zara Que eu mostrei pra vocês Essa calça aqui é de um conjunto Que é da loja da minha tia Ela é muito gostosa de usar Tipo, muito macia E no sapato, gente Eu vou ficar de chinelo na real Mas eu botei essa rasteirinha aqui Que era o que eu usaria com esse look Se eu fosse sair Que é essa rasteirinha branquinha Que é da Arezzo Que eu mostrei também no vídeo de comprinhas Eu comprei ela em Natal E ela foi tipo, 69 reais Muito baratinha Fiz uma trancinha aqui Porque eu lavei o cabelo e tal E tava com preguiça de fazer cacho Já que a gente vai ficar só em casa E é isso, gente Eu tô até fazendo mais rapidinho o vídeo de hoje Porque tá tendo muito barulho aqui na rua Pois é, tem alguém com uma música bem alta Então nem sei se vai sair no vídeo Mas aí, tipo Pra não ficar saindo mais coisa Ou piorar aí o áudio Eu vou fazer rapidinho Mas é isso Espero que vocês tenham gostado, gente De uma semana de lilux reais, tá? Me falem aqui se vocês querem que eu faça mais alguma semana Posso até fazer toda semana, na verdade Dá pra fazer tranquilo Mas é só comentar aí E curtir o vídeo se vocês gostaram, tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo